Alô Brasil, alô você que nos acompanha aqui nas nossas redes sociais, Jeripoca da Positiva. Olha aqui ó, estou indo agora até Alagoas, tomar um banho ali no Velho Chico. Estou em Sergipe, né? E vou tomar um banho agora no Velho Chico, divisa de Sergipe, com Alagoas. A você em todo o Brasil ligado com a gente, Jeripoca da Positiva, no YouTube e no Facebook. Férias 2022! Bom demais! Alô família patriota, vamos que vamos! É 22, hein? Estão com saudade aí de ver as imagens da obra da ponte sobre o Rio Araguaia, em Xambuá e também em São Geraldo. Fique tranquilo, no final do mês nós estamos de volta com novas atualizações aí da obra da ponte do Rio Araguaia. E amanhã, né Jeripoca, amanhã ou domingo, segunda, nós iremos fazer atualização aí e mostrar pra você como que ficou a ponte sobre o Rio São Francisco, na divisa de Alagoas com Sergipe, na BR-101. A BR-101, né? A BR-101 que tá sendo duplicada aí na gestão Bolsonaro. Claro! Homem é diferenciado! Aqui é a prainha de Candé de São Francisco. Divisa de Alagoas com Sergipe. Lá o fundo, ó, é a hidrelétrica de Xinguó. Essa hidrelétrica aí, ela foi iniciada no governo Collo. Projeto do Fernando Collo e foi inaugurada na gestão do FHC. Aqui é a orla, os quiosques ali, ó. Velho Chico, tá cristalina, também tá um gelo só, viu? Aqui eu não tenho medo de banhar, não, porque aqui não tem arraia e nem tem piranha. Só tem piranha de dois pés. Olha lá, lá o lado, lá o fundo, lá a ponte, ó. Divisa de Alagoas com Sergipe. Do outro lado, lá, é a cidade de Piranhas. Aqui em Alagoas. Foi bem ali por trás daquela barca ali, ó. Que o Domingues, né, naquelas pedras ali por trás. O Domingues, ator global, morreu afogado. Ali tem as placas ali, ó. Até ali a gente pode banhar, ó. Pra pra frente não pode não. É perigoso, né? O rio tá cheio, graças a Deus. Na outra vez que eu vim aqui em 2020, o rio tava bem seco mesmo. E esse ano ele já encheu e já baixou as hidrelétricas, as barragens estão todas cheias. Graças a Deus. Deus é maravilhoso.